O que é João Afonso? 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 Olha pra cá. Será que alguém quer subir aí? João. João. Como é teu nome? Ju. A? É... Pronto. O que é João Afonso? Você diz assim... Titio, me dá o brinquedinho. Me dá o brinquedinho. Por favor. Por favor. Eu te amo. Eu te amo. Manda um beijo ali pro Titio. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. E aí